Quando você sentiu que Se Davi Deus era esse filme que ele é hoje? Eu estava muito empolgado quando eu estava ensaiando por causa do elenco. Foi um processo muito longo, de primeiros seis meses para escolher o elenco e inventar atores. Depois mais uns três, quatro meses ensaiando e depois mais três meses... E durante todo o processo eu sentia muito potencial, principalmente por causa do elenco mesmo. Teve até uma ameaça de a gente ter que parar o filme no meio, porque não tinha mais dinheiro. Mas a gente já estava tão aquecido que eu falei, agora eu banco. Se tirar dinheiro meu mesmo, eu fui pagando a filmagem. De tão entusiasmado que eu estava. E estava muito feliz com o material filmado, mas naquele ritmo você não tem muito noção. Depois quando eu montei também, eu estava feliz com o filme. Mas eu acho que caiu a ficha de que era um filme bom. Assim que eu acabei o filme, a primeira pessoa para quem eu mandei uma fita foi para o Walter Salles. Que estava em Los Angeles. E ele é um dos produtores do filme. Ele tinha me ajudado a armar o circo para começar e tal. E eu mandei para o Valtinho, enfim. E um dia eu estava dormindo, às três da manhã, o Valtinho me ligou. Que era ainda umas onze da noite em Los Angeles. Me ligou e falou, Fernando, esse filme é incrível. Eu falei, Valtinho, são três da manhã. Não, mas você fez um filme incrível. Eu falei, tá bom, cara, mas são três da manhã. E aí ele foi muito, muito superlativo. Eu falei, caramba, deve ser, porque esse cara tem critério, né? Esse filme deve ter alguma coisa boa mesmo. Daí eu comecei a ter outras boas notícias. Mas foi o dia que eu voltei a dormir lá e falei, pô, alguma coisa o filme tem. Senão ele não teria me tirado da cama nessa hora, né? E aí E aí E aí E aí E aí